Missão dos temas mais cobrados no exame de ordem cumprido e com bônus, né? Porque como tivemos a suspensão da data da prova, tivemos mais tempo para fazer vídeo sobre aqueles temas que eu anunciei no primeiro vídeo, se você não assistiu, o link está aqui, sobre os temas mais cobrados na OAB. Como tivemos nessa suspensão, tivemos mais tempo. E, já que é assim, vamos continuar nessa saga sobre os temas mais cobrados na OAB, só que agora sobre os temas que não entraram naquela listinha dos seis temas mais cobrados, mas que ainda assim são muito cobrados no exame de ordem. O vídeo de hoje é sobre relação de emprego. Você sabe me dizer quando o trabalhador tem vínculo de emprego? Sabe a diferença entre o empregado e o trabalhador? Todo trabalhador tem direito àqueles direitos assegurados na CLT? Quer saber sobre isso tudo? Vem comigo! Relação de emprego. Esse tema é de extrema importância, tanto para as provas de OAB e demais concursos, quanto para a vida prática, porque ele vai definir os direitos que aquele trabalhador tem. Se ele faz jus àqueles direitos lá tratados pela CLT, ou não, se ele não tem direito àqueles, todos aqueles direitos. Porque nós temos ainda hoje aquela divisão clássica, feita anos atrás, lá na época da CLT, que ou o trabalhador é empregado e ele tem direito a tudo, ou ele não é empregado, ele é um trabalhador autônomo, por exemplo, e não tem direito àquelas garantias asseguradas na CLT. Bom, vamos, para ele ser empregado, ele precisa preencher alguns requisitos, e nós vamos falar exatamente agora de cada um desses requisitos para configuração de vínculo de emprego. Mas primeiro você precisa saber quem é o empregado, e a definição do empregado vem lá no artigo 3º da CLT, que é a pessoa física que presta serviço de natureza não eventual ao empregador com subordinação mediante remuneração. Então, para que ele seja considerado empregado, ele precisa preencher quatro requisitos, que vem lá no artigo 3º da CLT, que é pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação, além de um quinto requisito, que é trazido pela doutrina, que se chama autoridade. Vamos falar de cada um deles agora? Primeiro requisito é o da pessoalidade. E o requisito da pessoalidade, ele se desdobra em dois pontos. Primeiro, pessoa física. Até alguns doutrinadores, ao invés de classificar o primeiro requisito como pessoalidade, eles dizem que é pessoa física. Não importa, no fundo vai dar a mesma coisa. Por quê? Empregado precisa ser pessoa física. Vem lá no artigo 3º da CLT, pessoa física. Pessoa jurídica pode ser empregado? De forma alguma. Isso dá até origem a um fenômeno que nós temos recente no direito do trabalho, que é a famosa pejotização. Uma forma de precarização das relações de trabalho, de fraude trabalhista. E a gente vai gravar um vídeo também falando só sobre pejotização. Não deixa de seguir aqui o canal para você receber a notificação de quando eu gravar esse vídeo. Super importante o tema pejotização. Voltando aqui para o vínculo de emprego, para ser empregado precisa ser pessoa física. Não pode pessoa jurídica. Segundo ponto é que o contrato de trabalho, ele tem uma natureza intuito persone. É personalíssimo o contrato de trabalho. Quando o empregador contrata o empregado X, ele está contratando o empregado X pelas características pessoais do empregado X, não o empregado Y. Então, o empregado X não pode se fazer substituir por um outro empregado. Por exemplo, você acorda numa segunda-feira brava, cansado do final de semana, e a primeira coisa que você pensa quando você acorda é querer voltar a dormir. Mas você tem que trabalhar. Oito horas você tem que estar lá no seu emprego. Tem que estar lá batendo o ponto. Você pode mandar a sua vizinha ir lá trabalhar para você? Ah, hoje eu não quero ir não. Vou pedir para a minha vizinha ir lá fazer as minhas funções hoje. Aí esse dia ela recebe para mim, não tem problema, eu abro mão, eu quero só ficar em casa. Você pode fazer isso? Se você pode fazer isso, você é tudo menos empregado. O empregado, ele não pode se fazer substituir por um terceiro, porque o contrato de trabalho é personalíssimo. O empregador contratou aquele empregado. Então, esse empregado, ele não pode mandar outra pessoa trabalhar para ele. Agora, é claro, existem algumas situações que o empregado é substituído. Por exemplo, o dia que ele falta, dependendo do dia, o empregador pode substituí-lo na função. Quando o empregado tira férias, é diferente. Ele está tirando férias. Ele não está pedindo para outra pessoa exercer a função dele. Se ele não pode pedir para outra pessoa fazer a função dele, ele é empregado, ele tem a pessoalidade. Pessoalidade é quando esse empregado não pode se fazer substituir por outra pessoa. Segundo requisito da relação de emprego é a não-eventualidade. O que é a não-eventualidade? É um trabalho que ele seja habitual. O que é eventual? Eventual é aquele que ocorre de vez em quando. Ao contrário do eventual, é aquele que ocorre sempre. Então, surge aquela pergunta clássica. A partir de quantos dias na semana configura vínculo de emprego? Depende. Se foi empregado doméstico, acima de dois dias na semana, configura vínculo de emprego de acordo com a Lei Complementar 150 de 2015. Percebam que na Lei do Empregado Doméstico, o requisito não é da não-eventualidade, é da continuidade. E para caracterizar a continuidade, precisa que o trabalho seja prestado por mais de dois dias na semana, no caso do empregado doméstico. E no caso dos demais empregados urbanos e rurais, como funciona essa não-eventualidade? Não existe dia certo, número mínimo, para que se configure a não-eventualidade. Por exemplo, um professor que dá aula numa faculdade, uma vez por semana, toda sexta-feira, aquele professor dá aula naquela faculdade. Só dá aula sexta-feira. Ele é empregado? Sim. Por quê? Porque toda sexta-feira, ele trabalha. Então, não é eventual. Pode ser por poucos dias na semana, mas ele não é eventual. A Volha Bonfim, que na minha opinião é uma das maiores doutrinadoras da atualidade, ela diz que não é o trabalhador que é o não-eventual, é a atividade do trabalhador para a empresa. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil de você entender. Pensa numa faculdade que está passando por uma reforma. E aí ela contrata um pintor para pintar toda a fachada da faculdade. E esse pintor vai na faculdade de segunda a sexta, todos os dias. Esse pintor é empregado da faculdade? Não. E aquele professor que dá aula uma vez por semana, toda sexta-feira ele está lá. Ele é empregado? Sim. Percebam que o número de dias na semana de trabalho não é relevante nesse ponto. Por quê? O que é permanente é a atividade do professor. Não é eventual a atividade de um professor numa faculdade. A atividade de um pintor numa faculdade é eventual. Então, se o pintor demorar três meses pintando a parede da faculdade, de segunda a sexta, todos os dias, ele não vai ser empregado. Já o professor que dá aula uma vez por semana é sim empregado. Então, percebam que para caracterizar a não eventualidade, o que tem que ser permanente é a atividade do empregado em relação à empresa, ao empregador. No caso, no exemplo que eu dei, a atividade do professor é permanente, a do pintor não. Terceiro requisito, um dos mais importantes da relação de emprego, é a subordinação. Característica própria, né, gente, da relação de emprego, o empregado é subordinado ao seu empregador. O empregador dirige a prestação de serviço do empregado. É uma subordinação jurídica. O que é uma subordinação jurídica? Aquela que se origina do contrato de trabalho. Por que o empregado é subordinado ao empregador? Porque eles têm um contrato de trabalho em que o empregador dirige os trabalhos do empregado. O empregador dá ordens ao empregado. O empregado fica obrigado a cumprir as determinações da empresa. Se o empregado tem essa obrigação de cumprir as determinações da empresa, se ele é subordinado, ele é empregado. Se ele não tem subordinação, pensem, por exemplo, num motoboy, que o dia que ele quer ir trabalhar, ele vai. O dia que ele não quer ir trabalhar, ele não vai. Ele é empregado? Não. Por que? Ele não tem a subordinação. Ele não é obrigado a ir todos os dias, de 8 às 17 horas, ficar lá batendo ponto. Não. O dia que ele quer ir, ele vai. Se ele não quer ir, ele não vai. Ele não é empregado por quê? Porque ele não tem subordinação. Se ele não tem subordinação, ele vai ser um trabalhador autônomo, mas ele não vai ser empregado. Então, o terceiro requisito é a subordinação e é uma subordinação jurídica, que se origina do contrato de trabalho celebrado entre empregado e empregador. O quarto requisito da relação de emprego é a onerosidade, que é a melhor parte, né? Todo trabalho, ele tem que ser oneroso. Empregado, ele recebe uma contraprestação pelos serviços prestados, que é a sua remuneração. Se não houver remuneração, a gente não está falando de empregado, a gente está falando de trabalho voluntário, de trabalho escravo, trabalho religioso. Aliás, gente, sobre trabalho religioso, existe uma polêmica, não é pacífico na jurisprudência até hoje. Existe muita discussão de se religioso, por exemplo, o que mais acontece na justiça do trabalho é pedido de vínculo de emprego entre o pastor e a igreja. E a jurisprudência ainda não é pacífica. Existem alguns juízes que entendem que configura o vínculo de emprego se preencher todos os requisitos, outros que entendem que não, que isso é uma atividade para a alma, né? Que não configura uma relação de emprego. E como o tema é muito, assim, instigante, eu vou fazer um vídeo especificamente sobre isso. Se você, inclusive, é novo aqui no canal, se inscreve e ative as notificações, que aí quando eu gravar esse vídeo você já fica sabendo e não perde. Mas, voltando pra cá, onerosidade é o quarto requisito que vem lá no artigo terceiro da CLT para configurar o vínculo de emprego. Então, retomando, os requisitos para caracterização da relação de emprego, de acordo com o artigo terceiro da CLT, são pessoalidade ou pessoa física, de acordo com alguns doutrinadores, onerosidade, não-eventualidade e subordinação. Subordinação, lembrando que essa subordinação é uma subordinação jurídica, que se origina unicamente do contrato de trabalho. Além desses quatro requisitos elencados na CLT, existe um quinto requisito que é trazido pela doutrina, que é a alteridade. O que é alteridade? Os riscos do empreendimento são do empregador. O empregado não assume risco nenhum, ele é apenas contratado, ele é apenas empregado. Então, se, por exemplo, no momento de crise a empresa só estiver tendo prejuízo, o empregado não divide os prejuízos com o empregador. Os prejuízos são só do empregador. Essa é a primeira característica da alteridade. Existem até algumas empresas que dividem os lucros, os lucros podem dividir, sem problema nenhum. Agora, os prejuízos são só do empregador. Outra característica da alteridade é que a empresa não pode exigir, ela arca com todos os custos, ela não pode exigir que o empregado, por exemplo, compre os seus próprios equipamentos, utilize os seus equipamentos como ferramenta de trabalho. O empregador que tem que fornecer. Então, por exemplo, uma clínica contrata um dentista para trabalhar nessa clínica, mas todos os equipamentos, todos, da cadeira até a massinha que coloca no dente, tudo, 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 é do próprio dentista, do próprio trabalhador. Esse dentista é empregado? Não. Por quê? Porque ele também está assumindo os riscos, ele está usando os seus próprios equipamentos, se quebrar a cadeira que é do dentista. Quem leva o prejuízo é a empresa? Não, é o dentista. Então, ele está dividindo ali a responsabilidade, ele está arcando com os riscos do empreendimento. Então, faltou a alteridade neste caso. Então, quinto requisito da relação de emprego, a alteridade. Lembrem, para configurar o vínculo de emprego, é preciso o preenchimento cumulativo dos quatro requisitos da relação de emprego que vem na CLT e desse quinto trazido pela doutrina. Vou repetir na sua cabeça para você não esquecer. Pessoalidade ou pessoa física, não-eventualidade, subordinação, onerosidade e alteridade. Preenchido todos esses requisitos, está configurado a relação de emprego, é o empregado típico da CLT e ele faz jus a todos aqueles direitos que vêm lá assegurados na CLT. Se ele não for o empregado, ele não vai ter direito aos direitos que tem lá na CLT? Depende. Ele vai fazer jus àqueles que vêm lá no contrato de trabalho, por exemplo, se ele for um trabalhador autônomo, contrato de prestação de serviço, ele vai fazer jus àquilo que vem lá no contrato de prestação de serviço. Para finalizar, que eu ouço muito de algumas pessoas a seguinte pergunta, exclusividade é requisito para relação de emprego? Não. O empregado pode ter três vínculos de emprego, ele pode ter, né, ou, ah, eu tenho três empregos, ok, nos dias de hoje, às vezes é necessário. A não ser que o contrato de trabalho desse empregado tenha alguma cláusula prevendo a exclusividade. Se não tiver, a exclusividade não é requisito da relação de emprego. Então, não adianta a empresa, sendo demandada em juízo, dizer que a pessoa que está pedindo um vínculo de emprego é empregada de uma outra empresa. Porque a exclusividade não é e nunca foi requisito para a configuração do vínculo de emprego. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu respondo para você. E se você é novo no canal, se inscreva e ative as notificações, assim você não perde nenhum vídeo. E eu te espero no próximo vídeo falando sobre empregador e grupo econômico, hein, também um tema muito importante. Artigo 2º da CLT. Até lá.